Chega aí, pai. Você viu a nova contratação do Toguro aí, pai? Oi. Chega aí. Novo contratado, Mansão 3M, pai. Fechou a menina na cara, pai? Assinou o contrato e tudo? Estou assinado, já era. Eita, pai. Chega aí, pai. Você vai gostar, mano. Tá bem, pai? Tá sumido, pai? É, tava trabalhando, mano. Agora eu tô aí. Profetizei... Ô, Cruze, eu profetizei a vida dele, pai. Acho que tá chegando a data, hein? Qual que foi a profetização? A gente ia abandonar o trabalho e viver das redes sociais, da música. Tá próximo, né? Qual era a data mesmo? Meio sete, né? E aí, pai? É, acho que vai bater mesmo, hein? Vamos lá? Vamos ver a nova contratação ali do Toguro, Mansão 3M. 3M, produtora. Deixa eu ver isso aí. É isso, rapazada. Estou muito feliz ainda só. E aí, pai? Conhece? Boa tarde, mano. Uau, mano. Como que é, pai? Repete aí. Caramba, mano. Do boy do charme, cara. Da hora. Como que é isso, uau? Repete aí, pai. Caramba, que homem, hein, mano? Mano, repete o que ele. Tô maluco. Uau, uau. Pode deixar, cara. Imaginei, sorrindo, eu tô na favela. Sou Robin Hood. Tudo bem, tudo bem. Caramba, que honra, satisfação com o tal, mano. Conhecei ele, mano. Boa. Isso aí é reverência do funk, pô. Mili Duque. É isso, né? É isso aí. Tinha colocando vários vídeos, várias vídeos. Isso aí, da hora. Tem alguma música nova aí? Tem, mano. Ela é bandida, mas é dengosa. Fica assustada quando eu deixo ela nervosa. Não adianta, queima o doze mola. Se eu for embora, ela implora e até chora. Sou doutrinado, sempre posturado. Mas só com ela meu coração não é gelado. Eu volto pra ela, porque eu e ela formamos mais que um casal de apaixonado. E o Zé Polvinho que falou da nossa vida. Tá o resto, né? Segredo. Que legal, cara. Tô com as novas aí. Tô com várias músicas. Vamos tocar mais, esses bagulho tudo. Você já treinou já, pai? Já. Mas eu parei. Tem uns meses que eu tô parado. Mas eu tava treinando. O que você acha, pai? Tem um shape aí? Vambora, pai. Tá ligado. E aí, Ninho? A imagem é toda. Você acha da contratação aí? Tem negão, sem palavras, cara. É, vim pra somar. Pra que nós ia no começo que nós começou. O cara já tem a Mili Duca no tempo, né? É louco, é o boy do chão. E a gente tá vindo agora, tá sombando com nós aí, sem palavras. E novamente tem marcha agora. Canta aí uma aí, pô. O boy, eu ouvi, né, pai? Entra, rapaz. Já ouvi. Pode mandar aí. Apura, né? Apura. Apura. Ó. Deixa eu ver aqui. Pode cantar um BH? Pura, pai. BH, né? Que legal, esse tipo. Se apaixonei pela princesa linda, bela, que trabalha, vai num castê. Na cama deu prazer em você. O setinho era o maior combate. Ela jogando naquele bundão. Coisa louca, essa é a menina treinada. Quando mando, ela desce no chão. Faz a pose, ó. Flecha safada. Banho de leite, cê toma mozão. Se tem 18, nós jogando na cara. Mulher casada aqui não. Mas se for solteira, nós pega de graça. Ela jogando naquele bundão. Coisa louca, essa é a menina treinada. Quando mando, ela desce no chão. Faz a pose, ó. Flecha safada. Banho de leite, cê toma mozão. Se tem 18, nós jogando na cara. Mulher casada aqui não. Mas se for solteira, então senta. Faz o nevinho de pular, pular. Dá pros caras secos, tá maluca. Tá legal, hein, velho? A pura, pão. Deixa eu ver aqui, é... Como é que ela lá é? Tilt, pai. Deu tilt, pai. Puxa uma pura, pai. Manda que a hora de brilhar. E aí, pai? Gostou da energia, mansão? Você viu uma molecada nova vindo aí? A molecada tá voando, hein, mano. Começou agora. Chapa, quantos anos de funk, pai? Vai fazer 11 anos de funk, mano. Só que eu tô sendo... Tô aparecendo agora, né? Graças a Deus, ao Toguro. Que tá sendo um paizão na nossa vida, mano. Vai sair nosso clipe. Cadê o Cruze? A gente tem, mano. Que os clipes do Chapa aí, pai? Mano, vai sair agora. Vai sair, velho. Agora é legal, galera. Quando dia que ele tá de folga? Quando dia que ele tá de folga aí. Então agora, galera, ó. Cruze... Já vai sair. Ele subiu a função do Cruze, né? Cruze agora vai cuidar da música. Cérebro destinado pra música. Será cobrado, pai? Não, já tá ligado. Não espero nem a cobrança vir, né? Já vai metendo macho, tá ligado? Quantas vezes você me cobrou aqui na mansão? Poucas, raras. Só na defesa, não é que tem que fazer. Tá batendo lá. Cheguei já dando porrada lá. Não quero nem saber, mano. Não faço isso. E aí, pai? Cadê o Cruze? O cantador vai lá. É isso? Acabei de chegar. Quem diria que o menor ia folgar de velar? Ficar rico esse ano sem aliança. E as que não colava quer encostar. Hoje nós pega e não se apega. A fazendinha que eu comprei no arujá. Os guiti da cash que eu mandei importar. A lupa dourada da hotlê pra chavear. E o tutti da hora tá tendo. A fazendinha que eu comprei no arujá. Os guiti da cash que eu mandei importar. A lupa dourada da hotlê pra chavear. O tutti da hora tá tendo. Eu conquistei. Eu consegui. Com muita da hotlê na minha ação. É mais chave. E aí, chapa? Como que é cantar e o Boy do Charms ouvir, pô? Tem noção disso, mano? Marcelo. Olha, mano. Uma honra. Eu nunca imaginei, mano. Eu nunca imaginei. Tá ligado? Fico imaginando. Quando eu cantei pro Catra. Caraca, pai. É, mano. É tipo assim. Era o nosso pai no funk, né? Ali, entendia. Tinha entendimento. Era a história do barato. E carregou o funk nas costas em vários lugares. Caramba. Eu entendo o lado de vocês também. Como vocês estão se sentindo. Vamos dar referência. Mas amanhã, depois, vocês também vão ser referência pra essa molecadinha que tá crescendo. Pode crer. Nas favelas do Brasil. Jura aqui, por exemplo. Eu vou fazer um pedido de casamento pro Boy. Seguinte, pai. Mansão Maromba, Mansão 3M, Toguro, Mansão Hype, Mansão Nordestina. Toda a nossa força. Faz um convite pro bairro do Charmos. Ó, pai. Você aceita fazer parte do time Mansão Maromba? Você aceita ter o Toguro, Mansão, Crazy, toda a nossa estrutura, a cuidar da sua carreira e ser seu empresário? É isso, pai? A pessoa amou, a molecada vai até? Foi. Faltou um champa aí, né? Acha não. Mas ela vai estourar muito ainda. Mais um? Galera, eu prometo pra vocês aí. É uma questão de paixão. Sou fã do cara. Quando eu não tinha nada. Era só as músicas que me motivavam. Era o seu som que me motivava a continuar. Era o seu som que eu... Você cantava, mano. Me engana e fala, caralho, eu vou ter... Era o estilo com teto na época. E eu não tinha, mano, condição. Eu era um moleque sonhador e só a música. Eu até arrepia, velho. E a imaginação já ia além. Já ia além, caralho, cara, mano. Voltei meu carro e o som dele tocando. Meu primo tá aí de prova. Cadê meu primo, pai? Zagu? Zagu tá lá no estúdio. Chama ele lá porque ele colava comigo porque eu não tinha nada. Então ele sabe o que é o boy do Chama da minha vida, né? E foi indo e foi indo. E depois de dez anos, mano. E mesmo assim, só a música ainda me motiva. Tem ligado. Coloca o óculos na cara e fala, mano... Mas venceu, mano. E hoje eu tenho uma proposta de vida, pai. Uma proposta pra você que é começar algo do zero. Tudo que foi pra trás é suas conquistas, né? É o rei. Só que agora a gente vai em outros reinados. Como se você tivesse uma... Lançou uma romba, fosse a água da rejuvenescimento. Vamos começar a carreira do zero. Lançou um 3M. Como o manto... Manja, Chris. Aquele cara que jogou no Barcelona. Jogou no... Jogou no Inter de Milão. Jogou no Juventus. No Chelsea. E agora voltou pro Brasil pra jogar no Corinthians, tá ligado? E ser campeão. E finalizar e manter a carreira como... E aí, pai? É uma missão, hein? Grato a Deus demais, mano. Pela oportunidade. E pra mim também é maior gratificante estar junto com esse cara, tá ligado? Que é um cara que saiu da favela. Que venceu, permanece na periferia e ajuda vários ainda. Então, tipo assim, a imaginação dele, ele quer passar pra vários que também pode. E o cara é o que estende a mão pra vários, tá ligado? Ajuda vários. E pessoas que... Já deu a missão pra vocês lá e aí? Conseguiram alguma coisa lá? O que foi? Já fez a minha melodia já. Qual foi? Explica pra ele qual que é a missão hoje, já? Então, nós... É, o Crazy passou a missão... O teu grupo passou a missão pra nós ontem. A noite que... Nós quer fazer uma relíquia pra você. Já era. E você vai entrar com nós também. É, vocês tem que estar comigo, irmão. Macha? É, vocês tem que estar comigo. Tamo junto. Esse é o meu primo aí. Mesmo idade que eu, pouco tempo mais velho. E foi um dos caras que passou... Na praia grande ali, né? Era o que a gente tinha no final do ano pra se divertir, né? 15, 16, 13 anos. E a gente... Nossa única diversão é ir pra pra feirinha. É... Ver os carros passando, né? É, ver os estilos lá, né? Com sono. E qual era a música que passava, rapaz? Megânico. Pesado, mano. Então, até me emociono porque é uma época que... A gente não tinha nada, mano. Só tinha esperança, né? Então, você não pode ter nada, pô. Você pode ser favelado, seu pai correria, seu irmão trafica. Não sei, tudo do errado. Mas você nunca pode perder a esperança, rapaz. A esperança tem que existir em você. Enquanto houver esperança, irmão, tu tá ali na luta. A hora que você perdeu a esperança, tu vai pra droga, tu vai pra correria, tu vai pro fumo, tu vai pra tudo. Então, você não pode ter nada, mano. Mas tem que ter esperança. Foi o que eu tive ali, né? Porque a gente não teve muito incentivo. Sua tia, minha mãe, nunca me incentivou. Vai, vai vencer, vai. Ela só queria o nosso bem. Nada, era só estudar e... Só estudar e... Trabalhar e fazer o bem. Fazer o mal. Ela nunca me deu um tapa na orelha e falei, mano, você tá mediano. Não, mas eu tinha esperança de um dia chegar lá, de um dia ter minhas carangas. Um dia ter minhas hornets. Eu era o cara que colocava lá no YouTube, mano. Barulho da hornets só o cano. Ainda escrevia na parede, né? Eu lembro, pô. Escrevia na paredinha, assim, onde eu vou tomar mais. E o bom dia, você queria a prova, né, mano? A prova viva tá aqui. Hoje, você não tem sua mãe. Espera que não tem mais com a gente. Mas, assim, o cara tá aqui que conviveu, viveu, vivenciou a parada. E hoje veio só isso. Só o sufoco, né? E tá junto, tá ligado? Isso que é bacana. Né, irmão? É da hora, você é louco. Sem palavras, de verdade. E, tipo assim, eu escuto uma parada dessas vezes até... Tipo, também me emociono, fico feliz porque... Olha o que minha música fez na vida das pessoas, tá ligado? E faz até hoje. Só pra deixar bem claro, mãe. A gente não tá aqui... Muitas pessoas olham pro Toguro, pro Boy, pra um artista, pra vocês. Igual esse pro que é onde? Pelo dinheiro, tá ligado? Olha, ó, eu vou conseguir fazer dinheiro pro Tô. E como eu olho pra todos aqui, porque igual conheci o Gnome ali. Meu olhar pra você foi como empresário, como querer dinheiro? Não, pai. Foi como olhar de esperança. Então, eu tô te olhando aqui, irmão, com um olhar de... Nós vamos bugar. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer história. E Mansão 3M será referência. É isso o nosso olhar, pai. O dinheiro, se vier, é champa lá em Mona. Consequência do que a gente faz. Consequência. De um bom trabalho, mano. Tá ligado? Eu vou ganhar essa parada aí, pai. Vai, vai. Tu vai vir como, mano? Proteção. É tipo assim, pai. Tu é o rei que venceu, irmão. Tem que respeitar. Tu tá com nós, entendeu? Você falou que pra estar do seu lado tem que ter que o sangue no oi, então... Tem que ficar, né, irmão? Se você não tiver a garra ali, força de vontade, já era, irmão. Como é que você vai estar com a pessoa que é negativa, né? E aí, champa? Bota a fé, pai. Porra. Sem neurose, pô. Banho do charme, máximo respeito. Tá ligado? O nome é forte, hein? A voz já tem tudo, pai. Tem o que poucos têm, que é a mente e... Ensina Mês da Dona América. Você fez o que aí, pai? Fiz o nome, né, mano? Tem que fazer ele. Nunca vai ser esquecido, não. É isso, pai. Amém? Eu amo ele, sabe por quê? Eu vi ele produzindo, mano. Tá ligado? Eu vi como que ele... Sabe qual música ele produziu aqui? Aquela da Lambo, mano. Que ele fala assim... É... Uma que fala de Lambo. Ele produziu aqui, irmão. Ele produziu lá aquela... Que eu usei as almas puras e perdoe os meus pecados Pra que eu tenha a vida eterna. E essa música, mano, você é maldade. Eu tava com ele, eu falei pra ele assim, no dia do estúdio. Falei, caramba, mano. Essa música me traz saudade. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Tá ligado, mano? E hoje aconteceu o que aconteceu. Por isso que eu falo, valoriza as pessoas em vida, ok? Abraça em vida, ama em vida. Sei lá, cara. Faz alguma coisa em vida. Então, cantei pra ele aqui, mano. Ele ficou mó feliz. Falou, caramba, Toguro. Como você falou com o moleque no cantão? Tá ligado? Só ver você treinando. É, porque fiquei quietinho, né? Só treinei, pá. Falou, você cantava aí e nem falou nada. Moleque canta muito, pá, mano. E aí, Toguro? Nem falou que o cara cantava. Então, mano, a gente perdeu um cara nota mil, mano. Tá ligado? E vai ficar marcado não só no braço, mas no coração, na mente. Tá ligado? Nas músicas. E marcha nos trampos, que a gente possa valorizar as pessoas em vida, ok? Porque depois que morreu, acabou, fio. Então, galera, pode esperar. Mansão 3M. Liberar um acesso lá, Crazy. Pra começar a subir. É, já passa hoje. Dar atenção aí pra já subir. Já vai gravar hoje? Vai ter... Hoje já faz o conteúdo que eu vou lá. Já vou explicar como vai ser a caminhada lá. Isso, e mais tarde eu tô lá pra finalizar com a música, alguma coisa produzida já. Apresenta lá pra ele a estrutura e marcha. Vamos junto, pai? É nóis. Marcha. Eu vou junto.